E aí ficou aquela história, não, o Flamengo tem obrigação de ganhar. Será que tem? Ou também o estadual é pouco importa nessa hora? Fica uma espécie de obrigação pela presença de dois rivais tradicionais na segunda divisão, enfraquecidos, e basicamente o Fluminense, em tese, é o único com condições de enfrentar o Flamengo. Em tese, claro, né? De repente o Vasco ou o Botafogo pode surpreender, ou um pequeno. Mas Botafogo e o Vasco remontando seus times. Até os técnicos são técnicos com perfil de segunda divisão, o Chamusca no Botafogo, Cabo no Vasco, técnicos que até achei corretas essas contratações, treinadores que olham para os times da Série B, olham para esse mercado que é o mercado excessivo para o Botafogo e para Vasco hoje, imagino, com olhos de especialistas, porque conhecem, montam equipes que jogam nesse nível, nesse patamar. E essa é a realidade do Botafogo e do Vasco para 2021. Agora, ontem, acho que a Flamengo é uma atrapalhada só, isso aí, a gente está falando há muito tempo, mais uma atrapalhada, as pessoas pagaram, não conseguiram ver o jogo, é um festival de incompetência, da vice-presidência de comunicação e marketing do Flamengo. Capitaneada por Gustavo Oliveira, que deveria vir a público pedir desculpas aos torcedores. E, aliás, pelo que soube, embora o Flamengo não revele números, uma pessoa me informou que as vendas estão muito baixas. Não é para menos, né? Quem é que vai comprar esse negócio? Eu, por exemplo, assinei o tal do pay-per-view da TV a cabo, para poder acompanhar as pelejas. É lógico, você tem que ver, então. Agora tem outro pay-per-view. Aí, eu fui lá e assinei o pay-per-view, porque eu não vou assinar o pay-per-view do clube. Até porque eles teriam só jogos do Flamengo, e eu não poderia, por exemplo, ver ontem o jogo do Fluminense, que acompanhei e vi o Fluminense ser garfado, né? A arbitragem lá do Graziani anulou um gol. É, foi absurdo isso. Bizarro, e não deu um pênalti claro sobre o Miguel. E os garotos... É engraçado, parece contraditório, mas eu gostei mais dos garotos do Fluminense ontem do que dos garotos do Flamengo segunda. E do que os do Vasco também, na quarta-feira. Na terça, né? Na terça, o Flamengo. Achei que eu gostei mais do comportamento dos jogadores jovens do Fluminense do que dos jogadores do Flamengo. Embora o Flamengo tenha vencido com um gol incrível do Marcos na multibulância, e o Fluminense tenha perdido, e só perdeu porque foi muito prejudicado pela arbitragem. Tirando os resultados, digo, o comportamento em campo, porque esses jogos iniciais estão servindo para isso. O Fluminense, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo. O Botafogo já vem mesclando, e mesclou na estreia contra o Boa Vista, jogadores desde a reta final do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo já veio nessa pegada há algum tempo que já estava rebaixado. O Vasco colocou a molecada em campo. E ali o técnico vai ter que observar quem ele pode tirar dali. Vai ter que tirar alguém. O Fluminense já faz isso há algum tempo e muito bem. Então, o Gabriel, número 7, por exemplo, ali, um meia pela esquerda, eu gostei muito da atuação dele. Jogador muito lúcido, organizador. Depois entrou o Kaique, que é driblador e tal. Ainda um pouco verde, umas escolhas erradas, mas tem 17, 18 anos. Mas parece ter potencial. Eu achei bem... O Fluminense tomou um gol, uma tolice do Frazan, que deu uma picuda, a bola bateu no jogador do Rezende, ricocheteou na sobra do empate. E no último lance o Rezende fez o gol, mas o Fluminense foi muito prejudicar, muito mesmo. Um negócio bizarro, o que fizeram ontem com o Fluminense no Maracanã. Mas eu gostei do comportamento dos jogadores. Achei interessante. Tem bons valores ali. Acho que o Fluminense vai tirar mais alguns jogadores para o time de cima. Esses jogos iniciais só servem como laboratório. Mais nada. Zero. Mais nada. No Flamengo, achei curioso, por exemplo, o Daniel Cabral, que é um jogador muito badalado. Até parece que realmente se machucou. Tomou uma pancada na altura da cintura, já pediu substituição. Fiquei pensando, olha, se eu sou um jogador com 17, 18 anos, estou no time principal, eu tomo uma pancada na cintura, eu só saio se o médico mandar. Eu quero jogar até o final. Na hora eu já disse que não dava mais. Ou ele tem uma capacidade incrível de fazer um autodiagnóstico, ou já é daqueles meninos que já se acham especiais. E é tratado como tal. E essa é uma crítica construtiva. Por favor, não estou aqui querendo detonar o garoto, não. Mas isso é importante na base. Alguns meninos em time grande, o São Paulo conviveu muito tempo com isso por conta de cutia. Dizia-se muito que os jogadores eram tão paparicados, tinham uma estrutura tão profissional, que eles eram acomodados antes de chegar no profissional. Muito se falou isso sobre a base do São Paulo durante um tempo. E isso é muito perigoso. Às vezes um garoto da base começa, tem uma chance dessa de jogar. É o time principal. Só tem garoto, mas é o Campeonato Carioca. Tem a TV mostrando. A torcida está de olho. Você quer mostrar serviço. Ele tomou uma pancada, automaticamente saiu do jogo. Falei, cara, ele saiu andando e tal. Realmente parecia não ter condições. Mas me impressionou a rapidez com a qual ele já saiu da partida. Porque eu imaginaria um garoto ali, todos eles, querendo ficar em campo. Aí o médico falando, não tem condição. Você está com dor aí, vai piorar, vamos embora, vamos sair, tudo bem. Pô, doutor, não dá. Aí entrou o Max, que acabou fazendo o gol. Até saiu um volante, entrou um jogador mais avançado, um jogador mais ofensivo, fez o gol no final. Aliás, parecidíssimo com o gol que o Gerson fez no ano passado. Muito parecido. É uma coisa impressionante. Você vê os dois vídeos, a semelhança é brutal. Mas o Flamengo não jogou uma boa partida. Achei o Fluminense bem. O Fluminense foi muito prejudicado pela arbitragem. Agora, são jogos iniciais. Não dá para tirar muito a conclusão. O Vasco perdeu, sinceramente, com aquele time que o Vasco tem um campo cheio de garotos. Qual a relevância de ter perdido a portuguesa? A gente vai ter uma ideia quando o Vasco juntar todo mundo, os garotos e os jogadores do elenco profissional. E aí o Marcelo Cabo trabalhando, daqui a algumas rodadas, a gente vai começar a ver o time do Vasco. E aí o que o Vasco tem que fazer nesse campeonato e o Botafogo? Brigar o máximo. Classificar, chegar na fase decisiva do campeonato, que agora é pontos corridos e classificação para a final. Brigar para a vaga, não ficar atrás de Cabo Frenense, Portuguesa, Boa Vista, Resende, esses times. chegar à frente dos pequenos. Acho que esse é o papel do Botafogo e Vasco. E tentar duelar com o Fluminense e o Flamengo, ao máximo. Mas ainda é cedo para fazer avaliações. Vamos ver se nesse final de semana já dá para perceber alguma coisa. Mas é mais para observar os garotos, eu acho, do que qualquer outra coisa esse começo de campeonato carioca.